A gente começa essa edição trazendo as últimas informações sobre o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recebeu o pedido de uso emergencial da Coronavac e também do imunizante desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford e o Laboratório AstraZeneca. Vamos até o Palácio do Planalto, então, ao vivo, falar com o repórter Glauco de Queiroz. Oi, Glauco, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia pra você e bom dia também a todos. Olha, é isso mesmo, a Anvisa já fez a triagem inicial da documentação enviada pela Fiocruz para a autorização de uso emergencial da vacina da Oxford. A partir de agora, a equipe técnica vai se aprofundar na análise desses dados e dessas informações. Quanto à vacina Coronavac, após receber a documentação, a Anvisa avaliou que ainda faltam dados complementares para aprovar também a autorização de uso emergencial. O Instituto já foi comunicado e já foi discutido com os técnicos da Anvisa um cronograma para envio desses dados. Segundo a Anvisa, esses dados são essenciais para a certificação da confiabilidade do estudo. E ainda falando sobre vacina, Renata, o governo federal já adquiriu 354 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. A expectativa é iniciar a vacinação já nesse mês de janeiro. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Gabriela Noronha. O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 vai contar com um conjunto de vacinas produzidas por instituições brasileiras em parceria com laboratórios internacionais. Ao todo, estão previstas até 354 milhões de doses, com destaque para o imunizante da Fiocruz, em conjunto com a empresa AstraZeneca e a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Serão 210 milhões de doses em 2021. O Brasil é o único país da América Latina com parque, fabril, parque industrial, de fabricação de vacinas, em grande porte. A relação com a Fiocruz, ela é diária, ela é uma fundação do Ministério. O governo brasileiro firmou ainda convênio para a compra de 42 milhões de doses do consórcio COVAX Facility, conduzido pela Organização Mundial de Saúde, que reúne 160 países e 10 laboratórios. Há ainda a possibilidade de utilização da vacina russa, a Sputnik, e outras 100 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan, em parceria com a empresa Sinovac. A vacinação será gratuita e voluntária. As doses serão distribuídas para todo o país de forma simultânea e considerando a população de cada estado. A previsão é que as doses comecem a ser aplicadas ainda neste mês de janeiro, em 38 mil salas de imunização espalhadas por todo o Brasil. Nós ofereceremos vacina grátis e voluntária no que depender do Ministério da Saúde e da Presidência da República para todos os brasileiros, independentemente de plano de saúde ou não. Apoio Apoio Apoio